Amém, graças a Deus, fique de pé comigo, vamos ler a palavra, pedir com que você fique de pé Abra comigo em 1 Pedro, diga comigo, eu estou vivo, olha para o teu irmão, olha no olho dele e fala, eu estou vivo Graças a Deus nós fomos regenerados, temos vida dentro de nós, nós somos um povo cheio de vida Quando as pessoas olharem para os teus olhos, eles tem que ver vida e vida em abundância Quando você abrir os teus lábios tem que ser vida, e vida em abundância que sai dos teus lábios Quando as pessoas chegarem perto de você, elas tem que experimentar a vida, a vida de Deus que flui através de você 1 Pedro capítulo 1, verso 22 Diz assim Tendo purificado as vossas almas Tendo purificado a vossa mentalidade Tendo purificado a vossa vontade Tendo purificado os vossos desejos, as vossas almas Não, na, perdão, na obediência ao que? A palavra, a verdade Para o amor fraternal Sem fingimento Amai-vos Intensamente Uns aos outros Com um puro coração Diga puro coração Verso 23 Pois nascestes de novos Pois fostes Regenerados Renascidos Não de semente perecível Ou corruptível Mas de imperecível Ou incorruptível Mediante A viva E permanente Palavra de Deus O que faz você ser vivo É a palavra de Deus Que habita no teu espírito Pois toda a humanidade É como a erva E toda a sua glória Como a flor da erva Seca-se a erva E cai a sua flor Mas a palavra Do Senhor Essa palavra que nos dá vida Permanece para sempre Essa é a palavra Que vos foi Anunciada Senhor Nós te rendemos honra Glória Nesse momento Meu Rei Nós nos submetemos A tua palavra Proferida A tua palavra pregada Que gera fé No nosso coração Senhor Pai Mediante essa fé Que está sendo gerada No nosso coração Nós dependemos Da tua ação Para que possa Nos explicar E alimentar Os nossos corações Nessa noite Nós nos colocamos Como servos Da tua palavra Nós te agradecemos No nome maravilhoso De Jesus Que é a igreja Diga amém Você pode se sentar A gente tem falado Então Nessa minha série Sobre sermos Regenerados Que nós temos vida E vida Em abundância Dentro de nós Na última vez Na última quinta-feira Onde eu Onde eu trouxe Essa palavra Eu falei Que nós fomos Regenerados Para termos Comunhão com Deus Nós fomos Regenerados Com um propósito Deus tem um propósito Para você Você foi regenerado Para experimentar O amor de Deus Você foi regenerado Com um propósito Gente Você foi regenerado Para viver Na presença De Deus Deus transformou A tua natureza E te colocou Na presença Dele Onde você vive Eternamente Oséias Capítulo 6 Verso 2 Vai dizer Que no segundo dia Ele nos reavivará Mas no terceiro dia Ele nos ressuscitará Para quê? Para que possamos Viver na presença Dele todos os dias Você não foi Regenerado Somente Para viver Uma vida bonita Uma vida bela Você foi regenerado Porque Deus Ele Ele quer Estar contigo Você foi Regenerado Porque Deus Quer ter comunhão Contigo Ele tem um propósito Para você Nessa terra Mas aqui no verso 22 Logo lá no início Diz que nós purificamos As nossas almas Purificamos as nossas mentalidades Nós já fomos regenerados Diga comigo Eu já fui Regenerado Diga Eu já nasci de novo Diga Eu sou Coparticipante Da natureza divina E a Bíblia diz Que nós Purificamos As nossas almas Conforme a nossa Obediência A palavra Por quê? Porque nós Nascemos de novo Pessoas Nascidas De novo Purificam A sua alma Purificam A sua mente Purificam A sua mentalidade Conforme a sua Obediência A palavra É a palavra Que dirige A nossa vida Gente É a palavra Que define O nosso rumo É a palavra Que define O seu comportamento É a palavra Que define A sua conduta É a palavra De Deus E a Bíblia diz lá Anote aí pra mim Por favor Efésios Capítulo 4 Efésios Capítulo 4 Verso 20 Até o verso 24 Eu vou ler pra você Na Bíblia A mensagem Ok Olha só Que interessante Diz assim Efésios 4 20 Até o verso 24 Na Bíblia A mensagem Diz Vocês aprenderam De Cristo Diga Eu aprendi De Cristo Vocês aprenderam De Cristo Acho Que aprenderam Direito Que foram Bem instruídos Na verdade Exatamente Como a temos Em Jesus A desculpa Da ignorância Não vale Mais Tudo E quero dizer Tudo mesmo Que está Que está ligado Aquele velho Estilo De vida Tem de ser Abandonado É pura Podridão Doideira Total Está escrito Doideira Total Saiam Fora Agora É hora De ter um estilo De vida Totalmente Novo Zerado Uma vida Planejada Por Deus Renovada A partir De dentro Uma vida Que muda Para melhor A conduta De vocês E que faz O caráter De Deus Tornar-se Realidade Na nossa Vida E é quando Nós olhamos Para Cristo Que a nossa Teologia De adoração É definida Gente É quando Nós olhamos Para o comportamento De Cristo Para ver Como Cristo Atuava Durante Nas suas Circunstâncias Naquilo que aparecia Como Cristo Respondia As situações Nós começamos Essa série Eu vou lembrar Para você Dizendo que Adoração É resposta Simples A nossa Vida de adoração É uma vida De resposta E eu respondo Ao que eu Valorizo mais Se eu Valorizo Mais A Áurea Do que o Pastor Paulo Quando os dois Se apresentam Eu não tenho Desculpa Eu sei Que eu vou Eu vou Eu vou prestar Mais atenção Ao que a Áurea Diz do que O que o Pastor Paulo Diz É simples Assim E a Bíblia Diz que Nesse mundo Há várias Vozes Incluindo a voz Do Espírito Santo Existe a voz Do ego Existe a voz Da sua vontade Existe a voz Do inferno Nem tudo É um inferno O inferno As vezes Lança uma semente De você E sai E tudo Que ele quer É que você Aponte para ele Porque você Não está nem sabendo Que é você mesmo Que está querendo O inferno Joga essas mentirinhas E aí é a voz Do inferno A voz Do satanás A voz Dos demônios E existe a voz Do Espírito Santo E aí A quem Você tem dado Mais valor A quem Você tem dado Mais valor Adoração É resposta Então gente Entender A nossa A nossa natureza Hoje É uma parte Essencial Da nossa Teologia De adoração Deus Deus me Deu Uns pontos Muito interessantes Naquilo que diz Acerca da teologia Da adoração A adoração Envolve Quatro pontos Básicos Ok A quem Eu adoro E pode ser Deus Ou qualquer outra Coisa Quem adora Como eu adoro E o que eu trago Na minha adoração Ok Adoração Não é adoração Até que você traga Alguma coisa Se você não trouxer Nada Não é adoração Pastor Eu fui para a igreja Durante o louvor Eu não abri Meus lábios Durante a palavra Eu não prestei atenção Mas eu fui para adorar a Deus Você não adorou a Deus Porque você não deu nada A adoração Traz algo E Deus Nós já falamos Sobre isso É Deus Quem te capacita A trazer algo Para Ele E o que Que nós trazemos Gente Gente Quando você entregou A sua vida Graças a Deus Eu estava escrevendo Hoje para o terceiro ano Da escola bíblica Sobre adoração E eu estou escrevendo Sobre o tabernáculo De adoração Estou escrevendo Sobre Hoje eu escrevi Sobre o sacrifício E gente Quando você coloca O cordeiro Por exemplo Sobre o altar De bronze Ok Embaixo do altar Tinha uma Uma bandeja Uma bacia Que recolhia as cinzas Ou seja Aquilo que entrava Perdia a sua identidade E quando você Morreu Quando a sua velha natureza Morreu Você perdeu Aquela identidade Virou cinzas Se você pegar Se você pegar as cinzas Você não consegue saber Se você quer cordeiro É pombo Ou é lobo Não sei É cinza Cinza é cinza E você ganhou Uma nova identidade A identidade que você tem É a identidade de Cristo Do Jesus Então a adoração Que você entrega Para ele Não é Pasmem Não é você Você entrega Jesus Sendo formado Em você Essa é a única Adoração Que Deus recebe Deus não recebe A adoração De você Ir para a cruz Pastor Estou me esforçando Para adorar a Deus Esquece Esquece Que não agrada a Deus Deus se agrada Do descanso A única adoração Que Deus recebe É a adoração De Cristo Sendo formado Em você É a sua nova Natureza É a sua nova Natureza Então nós precisamos Entender Entender a nossa Natureza Hoje é uma parte Essencial Da nossa teologia Da adoração Sabemos que a nossa Natureza É segundo a natureza Daquele que nos criou Nós vimos Na última Quinta-feira Que nós fomos feitos A imagem E semelhança De Deus Você adora A Deus Como imagem E semelhança Dele Quando Adão Pecou Deus procurou Aquele Adão Que era Imagem e semelhança Adão Cadê você? E Deus não conseguiu Achar Deus sabia Onde o homem Estava Ele estava Procurando Aquela natureza Que ele Tinha feito Cadê aquele Adão Que eu tinha feito Como novas criaturas Buscando conhecer Quem Deus é E como podemos Nos relacionar Com ele Nós descobrimos Que Deus é Criador Anote aí Criador Deus É criador Quatro pontos Que eu quero ver Com você hoje Deus é criador Ou seja Ele é o Deus Que faz Deus É criador Ele é o Deus Que faz Número dois O nosso Deus É rei Ele é o Deus Que reina Ele é o Deus Que reina Ele é rei Número três Anote aí É trindade Três pessoas Uma só Essência Ou seja Ele é o Deus Que se relaciona Quando você entende A doutrina da trindade Você entende Que Deus se relaciona Com Deus Deus se relaciona Com Deus Por isso é que você É feito a imagem Semelhança de Deus Para que ele possa Se relacionar com você Você tem a essência De Deus Você no teu espírito Você tem a natureza De Deus E número quatro Deus é salvador O Deus Que age O Deus Que busca Número um Deus é criador O Deus que faz Número dois Ele é rei O Deus que reina Número três Trindade O Deus Que se relaciona E número quatro Ele é salvador O Deus que age O Deus Que busca E a nossa teologia De adoração Gente Deveria articular Uma visão correta Então de quem nós somos Se nós somos Imagem E semelhança De Deus Então anote aí Nós somos Subcriadores Nós somos Subcriadores Pessoas que fazem E compartilham O evangelho Nos chama A ação Nós somos Pessoas que fazem Número dois Nós somos Imagem E semelhança Pessoas que reinam E administram Quantos reis E sacerdotes Nós temos aqui Nós somos Pessoas que reinam E administram Número três Nós somos Construtores De comunidade Construtores De comunidade Pessoas que se relacionam E revelam Construtores De comunidade Pessoas que se relacionam E revelam E número quatro Nós somos Contadores Da história Da salvação Pessoas que agem E contam Contadores Da história Da salvação Se Deus é criador Nós somos Subcriadores Se Deus é rei Nós somos Imagem E semelhança Se Deus é a trindade Nós somos Construtores De comunidade Se Deus é o salvador Nós somos Contadores Da história Da salvação E isso define A nossa vida De adoração A Deus Nós vivemos Da maneira Como Ele espera Como Ele nos criou Para vivermos Nós vivemos Como subcriadores Nós vivemos Como imagem E semelhança Nós vivemos Como construtores De comunidade Nós vivemos Como contadores Da história Da salvação Só que eu falei Para você Que a gente começou Lendo Primeira Pedro Capítulo 1 Verso 22 Que nós devemos Purificar a nossa alma Nós devemos Purificar a nossa alma E junte aí Romanos Capítulo 12 Verso 2 A renovação Da mente Por quê? Porque quando você É salvo O teu espírito É transformado Mas você ainda Tem uma velha Mentalidade Para lidar com ela Porque Deus fala Espera aí Não é uma sociedade Eu mudei A parte essencial De você Agora você Vai mudar A tua própria Mentalidade É uma sociedade Eu mudei A parte Que você Não podia mudar Não podia mudar Se você For olhar Para o Velho Testamento Você vai ver Que existia Uma oferta Pelo pecado Uma oferta Pela transgressão Mas cara Cadê a oferta Pela iniquidade? Iniquidade É igual A velha Natureza A natureza Pecadora Não existia Um reparo Não existia Como sacerdote Fazer Botar ali O pecado Embaixo do tapete Para que no próximo ano Ele pudesse botar Iniquidade de novo Debaixo do tapete Porque ela continuamente Estava com o ser humano Era preciso Nascer de novo Uma nova natureza Só que você Continua Com a sua Mentalidade Antiga E essa Mentalidade Antiga É que precisa Ser renovada Para que você Valorize as coisas De Deus A Bíblia diz lá em Jeremias Capítulo 17 Eu quero que você entenda Só anote Jeremias 17,9 Só que você tem que ler Jeremias 17,9 Que a gente sempre fala Pastor Olha só Nós somos pecadores Porque olha só Presta atenção Enganoso é o coração Pastor Coração é enganoso Só que você vai ler Jeremias 17,1 E vai dizer Do pecado de Judá Judá Velha natureza Judá Velha natureza O pecado era parte Da natureza dele Enganoso É o coração Da velha natureza Enganoso É o velho É a velha natureza Desesperadamente Corrupto Sabe por que Que protesto Não vai mudar Porque o coração Da velha natureza É desesperadamente Tem que corromper Eu preciso É viciado em corrupção O que esse mundo Está precisando É com que nós Nos levantemos Como subcriadores Imagem e semelhança Construtores de comunidade E contadores Da história Da salvação Para que o homem Conheça Que ele foi criado Para viver Da maneira de Deus O problema É que muitas vezes Nós nos vemos Ainda como velhas criaturas Por causa de uma velha mentalidade Eu estou dizendo para você hoje Você é nova criatura Nova criatura Em Cristo Jesus E essa mentalidade Antiga Que muitas vezes Fica esse ranço É algo Enganoso Enganoso Aqui Em Jeremias 17 9 Significa Agarrar Pelo calcanhar Lembra de Jacó? É a palavra que dá origem A Jacó Agarra pelo calcanhar E não te deixa Prosseguir Não te deixa Você quer andar Para frente Eu me lembro uma vez Eu fiz isso de maldade Pastor Paulo Eu estava na cozinha da minha avó Presta atenção Vou confessar publicamente Na cozinha da minha avó Olha só o que o pecado faz com você Vou te dizer o que o pecado faz A mesma coisa E aí eu chamei minha irmã Lívia Vem cá Dá um pulinho aqui Tá, ela veio Toda ingênua Coisa e tal Você vai fazer A brincadeira A brincadeira Você vai correr Para quê? Não, só correr Cozinha longa Ah, então tá bom Começou a correr Quando ela começou a correr Pum No calcanhar Imagina o que aconteceu, né Não, ela não caiu Ela voou E o pecado Tadinha, exatamente O pecado faz isso com a gente É isso que o pecado Quer fazer com você A Bíblia fala Para você correr Você não tá andando Você tá correndo Para você correr Essa corrida E quando você tá correndo Hebreus Capítulo 12 Vai falar Cara Se desembaraça De todo obstáculo E do pecado Sabe por quê? Porque o pecado Vai tentar Vai vir atrás de você Tentando te dar um chutinho No calcanhar Para que você pare A tua corrida Ou então tropece No obstáculo Para que você caia E aí vem a condenação Vem a culpa Porque eu já tinha Que estar lá na frente Mas hoje eu tô aqui Olha aqui Tô todo ralado Minha perna tá toda torta Olha só o que Que pecado fez comigo E a Bíblia não fala Para você Ficar confessando O teu pecado A Bíblia fala Que o Espírito Santo Te convence Da justiça E o Espírito Santo Vai dizer pra você Robson Se levanta Porque você é filho de Deus Você foi criado Para correr Você foi criado Com um propósito Levanta a tua cabeça Tira a poeira Do teu ombro Eleva os teus olhos E veja que a tua salvação Vem do Senhor Enganoso Enganoso é esse pensamento Que nós temos Que tenta Parar a nossa corrida Com Deus Essa mentalidade Gente De carne É morte Essa mentalidade Que nos engana É morte Mas a Bíblia diz Olha só Que a mentalidade Do Espírito É vida E paz Toda vez Que nós temos Uma mentalidade Da carne Uma mentalidade Que não vem de Deus E carne É todo desejo Sem a influência Do Espírito Santo É toda direção Sem o Espírito Santo É toda vontade Sem o Espírito Santo Isso é carne Tirou o Espírito Santo Do teu casamento É carne Tirou o Espírito Santo Da tua sociedade É carne E a carne Gera morte E morte é o que? Afastamento Mas a mentalidade Do Espírito Que é a mentalidade Da nossa filiação Ele é o Espírito Da adoção É vida E paz Diga comigo Vida E paz Diga vida E paz A mentalidade Carnal Gente Começa comigo mesmo O centro É o homem E o fim É o homem A mentalidade Carnal São os meus direitos As minhas expectativas Os meus desejos São esses Os meus pontos De partida O problema E o sucesso São definidos A partir dessa perspectiva Eu Mentalidade carnal Ok? O problema É que você não faz Como eu quero O sucesso Está naquilo que eu quero Mentalidade carnal Essa é a mentalidade Com que nós nascemos Como o homem normal Como o homem natural É isso que Paulo chama De ser o homem Natural O homem Natural Não entende Das coisas Sobrenaturais Porque vive Eu 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 Mas a mentalidade Espiritual Começa com Deus O centro É Deus E o fim É Deus São os seus direitos E os seus objetivos O problema E o sucesso São definidos A partir da perspectiva De Deus Essa é a mentalidade Que nós recebemos E que deve Crescer em nós Que Paulo também chama De o homem Espiritual Em 1 Coríntios Capítulo 2 Verso 15 Abre aí comigo Em João capítulo 3 Diga Eu estou vivo Uh Aleluia Porque Deus É Deus de vivos A adoração Que Deus espera É a adoração De vivos Romanos capítulo 12 Verso 1 Diz Rogo-vos Pois irmãos Que apresenteis Os vossos corpos Como sacrifício vivo E eu disse pra você Que esse corpo Uh Não A essência Não é você A essência é Jesus E é Jesus Que faz o teu corpo Ficar vivo Vivo Santo E agradável Esse é o vosso culto A vossa adoração O vosso serviço Inteligente Racional E João capítulo 3 Você Lembra lá de Jesus Conversando com Nicodemos E Jesus no verso 3 Diz A isso respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Se alguém não Nascer De novo Não pode ver E se você ainda Não anotou na sua Bíblia Ver É experimentar Ver É experimentar O reino De Deus Mas aí talvez você diga Tá bom pastor Mas eu já nasci de novo Então o problema Está na mentalidade A nossa mentalidade A mentalidade Pecaminosa Dá só um totózinho No teu caconhar Pum E você acha que você Tá correndo bem De repente você leva Um tropeção Aquele que está de pé Cuidado Pra que não caia O novo nascimento Gente A regeneração É o nosso Nascimento espiritual Onde Deus O Espírito Santo Nos faz nascer Pra que possamos Estar fisicamente Espiritualmente Vivos Faz atenção Nicodemos Se considerava Espiritualmente vivo Por causa da sua Religiosidade Por causa daquilo Que eu fazia Eu vou à igreja Terça-feira Eu vou à igreja Quinta-feira Eu vou à igreja No sábado Eu vou à igreja No domingo Quatro cultos Pastor E Nicodemos Se considerava Vivo Porque ele Fazia coisas Externas Ele era religioso Por causa da sua Religiosidade Por causa da sua Espiritualidade Ou maturidade Por causa da sua Teologia E por causa da sua Moralidade Mas ficou surpreso Quando Jesus lhe disse Importa-vos Nascer de novo Nicodemos Tudo que você faz Não tem valor nenhum Se você não for uma Pessoa viva Sua religiosidade Não serve para nada Sua teologia Não tem poder Sua moral Não tem valor Se você não for uma Pessoa nascida De novo E aí Eu estava lendo um livro Do John Piper Chamado Finalmente vivos Pode comprar esse livro Muito bom Finalmente vivos Lá na página 29 Ele diz assim O que Nicodemos Precisava E o que você E eu precisamos Não é de religião Mas de vida Que esse mundo Está precisando Aí fora Não é de uma mudança No sistema financeiro No sistema político É de vida O objetivo De Jesus Em referir-se Ao novo nascimento É que o novo nascimento Traz uma vida Ao mundo É claro Que em certo sentido Nicodemos Estava vivo Estava respirando Pensando Sentindo Agindo Era um ser humano Criado a imagem de Deus Mas evidentemente Jesus sabia Que Nicodemos Estava morto Não havia vida espiritual Em Nicodemos No que diz respeito A vida espiritual Ele ainda estava Por nascer Precisava de vida E não de mais Atividades religiosas Ou mais zelo Religioso Ele tinha Muito dessas coisas Se fosse por fazer Ele estava vivo E estava indo bem Mas não era por fazer Deus muda O teu ser Para que você Possa fazer Da perspectiva Correta Deus está Interessado No teu ser É claro Que ele valoriza O teu fazer Mas se o teu ser Não for colocado Em primeiro lugar A tua adoração Não tem valor Na nossa Na nossa Da segunda vez Que nós nos encontramos Eu falei Sobre a adoração Do Velho Testamento E do Novo Testamento Eu falei sobre Três classes De palavras Três classes De palavras Que definem Como nós respondemos E essas três palavras São submissão Temor E serviço Temor Fala de devoção A Deus Submissão Fala da sua Posição Em Deus E o serviço Fala da sua Ação Em Deus É necessário Que você Entenda Que Deus Quer com que você Seja transformado Para que então Ele possa te usar Porque Deus Quer te usar Deus quer fazer Sociedade Com você É isso que Deus Quer fazer Gente Essa é a natureza Que Deus tem Para mim Para você Então como eu Falei Como Deus Nos vê Como é que Deus nos vê Ele nos vê Eu falei Número um Nós somos Subcriadores Como subcriadores Eu quero que você Entenda Que o homem Ele cria A partir Presta atenção O homem cria A partir Da perspectiva divina Ok A sua fé Presta atenção No que eu vou A sua fé Não vai criar Nada que Deus Já não tenha Criado A tua fé Não vai criar Nada que Deus Já não tenha Criado Porque ela É no mundo Espiritual Aquilo que Deus Planejou para você Já está pronto No mundo Espiritual Você com a sua Fé Antena Para que você Perceba O que Deus Já fez E a sua fé Antena Abre um espaço Para que aquilo Que está no mundo Sobrenatural Se manifeste No mundo Natural Nós somos Subcriadores Por isso que você Só precisa descansar Porque Deus Já criou Deus Já fez Deus já fez A obra Por completo Você está precisando De saúde Seja um Subcriador De saúde No teu corpo E na tua família Tudo o que nós Criamos Sempre utilizará Algo já Criado por Deus Nós operamos Com o que é Ora A fé É Nós operamos Com o que é Ora A fé É Então gente Isso só quer dizer Que nós somos Dependentes de Deus Nós somos Dependentes de Deus E a nossa Adoração A nossa valorização A nossa resposta A Deus Vai dizer Senhor Aquilo que tu criaste No mundo sobrenatural Eu tenho o prazer De evidenciar Nesse mundo natural Nós somos Subcriadores Nós não podemos Perder a perspectiva Da nossa Total dependência Da nossa Verdadeira fonte Que é Deus Deus é a nossa Verdadeira fonte De sustento Deus é a nossa Verdadeira fonte De vida Para de tentar Produzir vida Vida já foi Produzida em você Pastor Ele falou aqui Outro dia Um negócio Muito interessante Se você Faz dieta Para ter saúde Você já perdeu A perspectiva divina Se você Faz dieta No natural Para conquistar O sobrenatural Você já perdeu A perspectiva divina No teu espírito Você já tem saúde A tua dieta Tem que ser Porque você Tem saúde O teu natural Tem que se subjugar Ao teu natural Eu faço exercício Porque eu tenho saúde Olha como é que eu tenho saúde Olha como é que eu tenho saúde Eu faço exercício Eu tenho saúde Eu não faço exercício Para ter saúde O meu natural Não pode conquistar O sobrenatural O sobrenatural Já foi conquistado Na cruz do calvário E a nossa adoração Diz para Deus Eu sou totalmente Dependente de ti Eu subcrio O que você já criou A ideia original É tua Nesse âmbito Não tem Não tem problema Você dizer que você copia de Deus É sem copyright Não tem plágio Nem pirataria Deus falou O que é meu É teu O que é teu É meu Número dois Nós somos imagem E semelhança Nós falamos da última vez Que imagem tem a ver Com a nossa função E semelhança Tem a ver com a nossa natureza Nós fomos criados Para reinar Nós fomos criados Para reinar Diga comigo Eu fui Criado Para reinar Amados Nós também temos A capacidade de liderar E colocar Presta atenção O Espírito Santo Vai falar forte contigo agora Nós temos A capacidade de liderar Nós temos A capacidade de colocar Grandes sistemas Em ordem Estou falando Para você Protesto Não resolve A condição espiritual Das pessoas Nós temos Que nos levantar E proclamar Esse evangelho O evangelho Da salvação Primeira Pedro Capítulo 1 Verso 22 A 25 Vai dizer Que vocês foram Regenerados Porque vocês Ouviram Esse evangelho Vocês entregaram A vida de Jesus A vida A vida para Jesus Porque vocês Ouviram o evangelho E eu cheguei A comentar Que o evangelho Não faz uma pessoa Ruim Se tornar uma pessoa Boa Não é esse O evangelho Que nós pregamos O evangelho Faz uma pessoa Morta Se tornar uma pessoa Viva Esse é o evangelho Que nós pregamos Nosso evangelho Não está nas coisas Naturais O nosso evangelho É o evangelho Do Senhor Jesus Cristo Que transforma A nossa essência E nós cooperamos Com ele Mudando a nossa Mentalidade Para que essência E mentalidade Sejam uma coisa só No meu entendimento Esse é o coração Do homem O coração do homem Não é a sua parte espiritual O coração do homem É espírito E a alma Quando espírito E a alma Se juntam É o coração Do homem Por isso O espírito Do homem Ele pode Você pode ter um cristão E você não está reconhecendo É cristão Mas a alma dele É uma alma antiga É uma alma de velha mentalidade E a Bíblia diz Que é preciso Hebreus capítulo 4 Verso 12 É preciso a palavra Para fazer separação Para fazer separação Entre alma E espírito Para que você saiba Quem é que está controlando O homem É o coração Entenda isso gente Você foi chamado Para colocar grandes sistemas Em ordem Abra lá comigo Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 E aí eu vou usar uma palavra do pastor Willing Assuma-se Você é filho de Deus For goodness sake Você levanta como filho de Deus Cara Você não é zelote Você não ganha nas coisas no braço Você é um ser espiritual Dobra os seus joelhos E ora pelo Brasil Depois se levanta E vai pregar o evangelho Apocalipse 5 9 a 10 Vai dizer Tu és digno Toma o livro E abre os seus selos Foste morto E com teu sangue Compraste homens E mulheres Compraste-os de volta De toda a terra Compraste-os de volta Para Deus Diga Eu pertenço a Deus Aleluia Fizeste deles Um reino Sacerdotes Para o nosso Deus Reis e sacerdotes Reis e sacerdotes Reis e sacerdotes Para governar A terra Essa terra É propriedade do Senhor Jesus Cristo O sistema do mundo É falido Mas a terra É do Senhor Jesus Cristo E ele deu aos filhos Dos homens Número 3 Número 3 Nós somos construtores De comunidades Já estou terminando Somos construtores De comunidades No entendimento Da nossa vocação Seres que são imagem E semelhança São chamados Para viver Em justiça Em um relacionamento Correto Em quatro áreas Ok? Se nós identificamos Que a trindade Anda em um relacionamento Correto entre si E a trindade Não tem inveja Deus Pai Não tem inveja Do filho Porque todo mundo Só fala sobre Jesus E o Espírito Santo Não tem Inveja do pai Porque eu oro Pro pai Em nome do De Jesus E cadê o Espírito Santo? Poxa, fiquei chateado Ninguém menciona o meu nome Poxa vida Não Porque o Espírito Anuncia o filho O filho aponta pro pai O pai envia o filho O filho envia o Espírito Santo A trindade anda em unidade Por isso a igreja Foi chamada Pra andar em unidade Pra nós criarmos pontes Pontes de comunidade Em um relacionamento correto Onde nós somos chamados Pra viver Em um relacionamento Correto Com Deus Nós somos chamados Pra viver Em um relacionamento Correto Uns com os outros Nós somos chamados Pra viver Em um relacionamento Correto Conosco mesmo Viva bem com você mesmo Dá um beijinho em você Vai Diga eu me amo Amém Você tem que amar O Senhor teu Deus Acima de todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Como é que você vai Abraçar o teu irmão Se você mesmo não se abraça Como é que você vai chamar O teu irmão De bonitão Se você mesmo Não se acha de bonitão Ou se olha no espelho Glorifica a Deus Fala sério Se precisar Passa o enenrenar Mas glorifica a Deus Faz uma chapinha Mas glorifica a Deus Hã? Você é do jeito Que Deus te criou Você é do jeito Que pastor Queria fazer uma plástica Queria Meu irmão Você é do jeito Que Deus te criou E fica feliz com isso Porque Deus tem um propósito Tá aleluia Pastor não sei Nem eu Mas Deus tem um propósito Aleluia A esperança Não vou nem entrar Senão o Márcio Depois me pega Nesse negócio Somos chamados Para viver em relacionamento Correto conosco Somos chamados Para viver Em um relacionamento Correto com a criação A criação geme Pela manifestação Dos filhos de Deus E os filhos de Deus Não tem cuidado Nem da terra A terra é tua Hã? Como é que você vive Na sua casa? Deixa ficar com goteira O chuveiro Não funciona mais A pia do box Ela não tem nem Uma pia do box É assim que você vive? Que é isso meu irmão? Cuida das tuas coisas Cuida das coisinhas Pequenininhas E Deus vai te entregar As coisas grandes Você cuida das suas coisas Depois você pega As coisas dos outros Para cuidar Você cuida com valor Isso faz parte Da nossa vida De adoração Cuidar uns dos outros Faz parte da nossa vida De adoração Dietrich Bonhoeffer Saiu Teólogo alemão No seu livro Life Together Diz o seguinte Presta atenção Não é O que o homem é Como cristão Sua espiritualidade E piedade Que constitui A base Da nossa comunidade Ou seja Eu me relaciono Com o pastor Paulo Porque ele é espiritual Eu sou espiritual Agora Com o Leandrão Está muito baixo A espiritualidade Está muito baixa Esse teólogo Ele fala que não é essa A nossa base Nossa base Não está na nossa espiritualidade Ou piedade O que determina Olha só gente O que determina A nossa irmandade É o que o homem é Por causa de Cristo Nossa comunidade Uns com os outros Consiste somente Diga somente No que Cristo Já fez por nós Quando você olha Para a pessoa Que está do teu lado Ele é nascido de novo Uau Nós podemos nos relacionar Quando você olha Para o mundo O mundo salvo Vai lá E anuncia Que Jesus Cristo Já morreu por eles Por isso você não se exclui disso O modelo do amor Trinitariano Gente Nos dá a base Para o nosso entendimento Do que significa Viver em verdadeira comunidade Um com os outros Na trindade Como eu disse Vemos Jesus honrando o Pai O Pai Anunciando o seu favor Sobre o Filho O Espírito Levando os seres humanos A adorarem ao Filho E ao Pai As marcas Da completa falta De auto-elevação De auto-preservação E de auto-absorção Ou egocentrismo Devem ser marcas Da nossa comunidade Uns com os outros Você em primeiro lugar Você em primeiro lugar Você em primeiro lugar Não eu em primeiro lugar Você em primeiro lugar Hã? Esposa Teu marido em primeiro lugar Marido Tua esposa em primeiro lugar Pai Teus filhos em primeiro lugar Filhos Teus pais em primeiro lugar Nós como pastores Nós ralamos Aqui nós Gastamos horas Para colocar você Em primeiro lugar Você está entendendo? Que nós gastamos tempo Com o Espírito Santo Para trazer uma palavra Fresca para você Porque você merece Uma palavra fresca Do Espírito Santo E a Bíblia fala sobre O pastor ter zelo Pelo seu rebanho E o rebanho ter zelo Pelo seu pastor É importante Gente É sempre doação de vida Onde o Espírito está Ali A doação de vida A todo momento Porque você é um ser vivo Em Cristo Jesus Você foi regenerado E a nossa vida De adoração É definida Pelo fato De que nós somos Seres vivos Em Cristo Jesus Somos construtores De comunidades Chamando pessoas A pertencerem Influenciando pessoas A se comportarem Com base Na sua crença E o último ponto Nós somos contadores Da história Da salvação A nossa teologia É de um Deus salvador E essa teologia Demanda Que reconheçamos A natureza De um Deus Que busca Então nós contamos Essa história Essa é a história Que nós contamos Deus busca Isso define A nossa adoração Saber quem nós somos Define como nós vamos Viver nessa vida E nós vivemos Como subcriadores Nós vivemos Como imagem e semelhança Nós vivemos Como construtores De comunidade Nós vivemos Como pessoas Que contam A história De Jesus Como o pastor Marcelo pregou Aqui no domingo Não é uma história Com é Que já não existe Mas que é uma história De ficção É uma história Com um H bem grande É uma história Que aconteceu E continua Acontecendo Porque Deus É um Deus De vida E a vida Continua acontecendo Com você A sua vida Não é algo Que aconteceu Há dois mil anos Atrás somente Não é algo Que aconteceu Quando você entregou A sua vida Com Jesus A vida É algo Que continua Fluindo É continua Fluindo A vida De Deus Por isso Revelação É algo Que deve Continuar Fluindo Porque é algo Que vem De Deus E continua Vindo De Deus Fontes De água Viva Se você Beber De mim Mulher Essa água Você não vai Ter sede Mas como assim Como eu não vou Ter mais sede É porque Essa água Está continuamente Você tem Essa água Dentro de você E continuamente Você bebe Dessa água Dessa água Porque ela está Disponível Para você Eu às vezes Eu trabalho Ali em cima No estúdio E o bebedouro Fica logo ali E às vezes Eu desço Vou fazer alguma coisa Que eu passo ali Pelo bebedouro Beba um copo d'água Não estou nem com sede Mas está disponível E é de graça Bebo Bebo Às vezes Eu estou com sede Aí eu desço E bebo Por quê? É disponível E está de graça Mas e quando Eu não preciso? Eu bebo também Porque é disponível Está de graça É uma água Afluir E está dentro de você Você não precisa Nem descer Está dentro de você Sabe aquele Aquele Nos Estados Unidos Que tem Tem um chapéu Com 12 galões Aqui que o pessoal Bebe uma cerveja Danado Vai para o jogo de beijo E botar aqui Você tem isso Dentro de você Você tem a água Da vida Dentro de você Porque você É uma pessoa Regenerada Em Cristo Jesus Fique de pé comigo Aleluia Essa é a nossa vida De adoração Você não entrega Para Deus Aquilo que você quer Você entrega Para Ele Aquilo que Ele te deu E o que Ele te deu Cristo em você Aleluia E Cristo em você Define quem você é Nós somos regenerados E a nossa adoração É de pessoas regeneradas O valor que nós damos Para Deus É de pessoas regeneradas Ô Senhor Nós te agradecemos Nessa noite E nós te agradecemos Como pessoas regeneradas Nascidas de novo Senhor Que experimentamos O contínuo fluir Do teu Espírito Nas nossas vidas Porque nós somos Templo do Espírito Santo Comparticipantes Da natureza divina Somos imagem E semelhança De Deus E aqui está A nossa adoração Como imagem E semelhança De Deus Obrigado por olhar Para nós E ver Jesus Em nós Aleluia Obrigado por olhar Para nós E ver o sangue De Jesus Sobre a nossa vida Muito obrigado Meu Rei Obrigado Porque Senhor Ainda que o pecado Queira fazer algo Contra nós Uh Ele já não pode Mais nos dominar Já não pode Mais nos condenar Já não pode Mais nos culpar Porque nós somos Filhos de Deus Te adoramos Senhor Amém 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 Amém.